Olá! Você quer ter clareza de como gasta o seu dinheiro e organizar a sua vida financeira? O novo app da Genial tem a ferramenta perfeita para isso. Vem comigo que eu vou te mostrar como manter o controle dos gastos no cartão de crédito e na conta corrente. Quando entrar no aplicativo, clique no menu no topo à direita. Role a tela para cima e procure Meus Gastos. Aqui está o seu total de gastos no mês, marcado logo em cima. O número inclui compras e parcelamentos no cartão e gastos na conta corrente. São 80 transações. Logo ao lado, o gráfico pizza divide as categorias principais por cores, que são descritas abaixo. Rolando a tela, aparecem todas as categorias, com a porcentagem que elas ocupam do total e o número de transações que resultou naquela soma. Aqui em transportes, por exemplo, foram 21 transações que somaram R$ 703. Para mais detalhes, clique e role a tela. Você pode clicar no filtro para separar o que foi gasto no cartão Genial ou o que foi na sua conta digital, usando o Pix, por exemplo. Você pode também consultar os seus gastos nos meses anteriores para fazer comparações. Obrigada e até a próxima!